Se eu não tomo razão, tudo fica tão triste Eu não saio daqui, só pra ti De curto, olhando por toda a noite Esperando a sua mensagem Eu te amo e lembro como eu te mando mensagem Se eu não tomo razão, tudo fica tão triste Eu não saio daqui, só pra ti De curto, olhando por toda a noite Esperando a sua mensagem Eu te amo e lembro como eu te mando mensagem Falaria perdão se fosse Monahawk Depois de tanto tempo a verdade falou mais alto Eu tanto falei e o preço a se pagar foi caro Cobrindo tudo com mentira, fingindo riso e acabei chorando Monahawk, essa chave tá estilosa demais Tudo que você falar é uma mentira Eu vou fumar, riscar em nossa sapina Vou te ligar, meu dia não tá mais chorando Eu vou fumar, meu dia não tá mais chorando Eu vou fumar, meu dia não tá mais chorando Não parece tão suicídio, sem você aqui Eu tô na beira do mar, de frente pro mar Tô bebendo esse trigo azul Com você, você fica assim Se eu não tomo razão, tudo fica tão triste Se eu não tomo razão, tudo fica tão triste Eu não saio daqui, só pra ti De curto, olhando por toda a noite Esperaram a sua mensagem Eu te mando a mensagem O motivo não é bom quando você não tá aqui Lama no shopping, compra o que você quiser Isso me deixa tão bem Tô fazendo o que achamento Vou tá lá pro daqui, tem do verde e do amarelo também Eu tô fazendo o que achamento 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 Tchau, tchau.